Salve Stalkers! Recentemente, a empresa de Sérgio Grigoroft, a GSC Games World, respondeu algumas perguntas feitas pelo canal anti-xnash. Foram um total de 37 perguntas respondidas. Hoje vamos falar dessas perguntas e respostas. Vamos revelar e desmitir algumas coisas de Stalker 2. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal Let's Stalker Brasil! Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! 1. Por que você anunciou o jogo agora? Lembrando que Stalker 2 foi anunciado no dia 16 de maio de 2018. Decidimos que é injusto esconder um evento tão significativo e esperado por todos nossos fãs. Especialmente agora que sabemos que jogadores fizeram muito para este evento. Estamos felizes, mas a pressão, claro, tornou-se maior. Mas... tivemos a oportunidade de conversar com os jogadores para ouvir sobre seus pensamentos, desejos e sonhos. Bem, estamos muito confiantes no projeto. 2. Vamos ver o remake das antigas franquias Stalker? Até agora não temos planos específicos que possam ser anunciados. 3. Quantas pessoas estão trabalhando atualmente no jogo, incluindo freelancers? Temos uma equipe muito grande, muito maior do que quando desenvolvemos as franquias anteriores. 4. O jogo será lançado nos consoles da próxima geração? Não declaramos a lista oficial das plataformas em que o projeto será lançado. Bem, vamos esperar. O desenvolvimento é realizado apenas por você? Ou outros estúdios e empresas ajudam? E você tem funcionários da Vostok Games? Ou da 4A Games? O desenvolvimento é realizado pela equipe de estúdios GSC Games World, mas nossos desenvolvedores trabalharam quase em todas as empresas mais importantes do mundo, incluindo a ucraniana. 6. Não tem medo das expectativas dos jogadores que após o seu retorno mais uma vez relançam o Stalker 2? Sendo que isso era o que sempre sonhamos? Não. Isso não nos assusta. Pelo contrário, isso nos inspira cada vez mais. Apenas os fãs da série Stalker trabalham na equipe. Então, fazemos o que sonhamos. 7. Você financia o desenvolvimento do projeto com seus próprios fundos? Sim, com nossos fundos. 8. É verdade que Stalker 2 será cooperativo? Nós nunca falamos isso, então não podemos confirmar e nem negar essa afirmação. 9. O sucesso financeiro de Stalker 2 será muito bom para a empresa, penso eu. Existe algum projeto paralelo ao universo? 10. Temos muitos planos para o desenvolvimento do nosso universo de jogos. Mas no momento, todas as forças da equipe se concentram em tornar Stalker 2 o jogo que os fãs leais esperam que joguemos. Portanto, anunciar algo a mais é muito cedo. 10. Em quantos porcento o projeto está atualmente? Nós falamos sobre isso regulamente. O progresso do desenvolvimento não é medido com uma porcentagem. Mas agora, há um estágio de confiança de que estamos fazendo algo verdadeiramente de qualidade e estamos orgulhosos disso. 11. Acreditamos firmemente que os jogadores sentirão quanta força e alma investimos e continuarão investindo no projeto. 11. Depois de resolver a primeira parte da cifra, veio uma calmaria? Em que área os jogadores devem cavar? Pode dar alguma dica existente na arte postada no site? 12. Os jogadores têm muitos palpites diferentes. Não gostaríamos de dar pistas, mas como essa pergunta é feita com frequência, vamos sugerir. Na verdade, a próxima parte do código pode ser encontrada em nosso site atualizado, mas não exatamente onde muitos estão tentando encontrá-lo. Lembrando que recentemente eu fiz um vídeo falando sobre esses códigos, então eu vou deixar na descrição para vocês assistirem daqui a pouco. 12. As músicas para este projeto é criada por um compositor da própria empresa? Sim, a música é criada pela equipe interna do estúdio. 13. Pretende adicionar alguma inovação no jogo, jogabilidade ou gráficos? Serão muitas inovações e as mais diferentes, tanto a jogabilidade como os gráficos. 14. Haverá diários do desenvolvedor? Nós realmente gostaríamos de mostrar todo o processo de desenvolvimento, mas agora estamos tentando coletar materiais suficientes para que nossos fãs possam não apenas jogar, mas também sentir como um projeto tão esperado foi criado. 15. Pretende usar o Kickstarter para receber ajuda financeira? Não, não temos nada disso nos planos, mas você sempre pode nos ajudar comprando nossos projetos já lançados. Seremos gratos. 16. Ficou atraído por alguma equipe de desenvolvedores de mods? Pelo menos como freelancer? Se não for segredo, pode contar? 17. Trabalhamos com alguns desenvolvedores de mods, mas até agora os membros da equipe de desenvolvimento permanecem em segredo. 17. Houve um boato de que André e Vogue estavam gravando um filme sobre Stalker. É verdade? 18. Antes de ouvir a resposta da empresa, eu vou lembrar vocês que, em entrevista, o André e Vogue, ele falou o seguinte. 18. Será, em parte, um piquenique na estrada e, em partes, algo legal que estava no jogo. 18. Ele faz uma espécie de junção. 18. Esse jogo, como sabemos, é o Stalker. 18. Um dos próximos projetos é o filme Stalker. 18. Quem vai escrever o escenário, pode-se olhar ele em olhos. 19. O escenário escreveu o Strogatzky E. 19. Isso vai ser um piquenique na estrada e tudo o que estava no jogo. 20. Isso vai ser um simbiosco. 20. E isso vai ser bom. 20. Bom, a empresa responde. 21. Nós não comentamos sobre rumores. 21. É, pessoal. Eu espero muito que saia algum filme de Stalker, mas, por enquanto, vamos assistindo os fã-filmes, né? 21. Que também são muito bons. 18. Ao desenvolver o mundo, você tenta observar a canonicidade das partes anteriores ou o Stalker 2 será algo inovador? 21. Acreditamos que, agora, somos capazes de combinar uma atmosfera única, canonicidade e inovação, para que seja algo vivo. 19. A equipe de desenvolvimento chegará às próximas conferências? 23, etc? 21. Nossos desenvolvedores visitam regularmente conferências e exposições especializadas. 22. Bom, pessoal. Essa foi a primeira parte do vídeo. Se vocês gostaram, deixe aquele like e comente para mais vídeos. Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!